e aí pessoal tem tanta flor aqui nessa rosa do deserto que não tá mais aguentando os galho ó olha aí ó ó e tá tombando de tanta flor ó é os cafos de flor essas outras também ó mas essa daqui eu vou ter que dar um jeito porque tá tombando muita flor e os galho tão grande e aí não tá aguentando olha aí ó e você vê que não tem machucado nenhum no galho só o peso mesmo da sua as pessoas me perguntam como é que faz para deixar a rosa do deserto assim ó cheio de flor e tem várias formas né para você tá incentivando aí para a planta da flor e algumas adubações algum manejo certo alguns cuidados que a gente deve ter aqui né e é principalmente contra pragas adubação é muito importante também e olha aí galera ó é muita flor e aí aqui no canal tem algumas dicas né que você pode tá fazendo aí nas suas rosas do deserto para que elas venham ficar assim também ó muito florida beleza acompanha aí o canal galera você gostou deixa aí seu joinha e valeu